Ok, então continuando aqui com o menu, vou apresentar agora para você como é que está o menu da aplicação depois de algumas alterações no projeto base Vou mostrar primeiramente aqui no celular, está aqui o menu no meu dispositivo, tem uma imagem ali de fundo Nós temos aqui a nossa app bar com texto, esse texto tem uma sombra, daí quando eu navego aqui, a minha app bar vai ficando ali em cima fixa E eu consigo navegar por todos os módulos disponíveis aqui para a aplicação, tá? Eu já coloquei a imagem de fundo em todos eles, uma imagem de fundo representativa para o módulo Coloquei também um ícone, meio representativo aí para cada módulo, tá? A loja virtual é um carrinho, o GED é um monitor e por aí vai E nós conseguimos também entrar aqui, por exemplo, no módulo de cadastros e navegar pelo menu interno, tá? Então vamos convencionar em chamar esse menu aqui como o menu externo ou área de trabalho do nosso ERP, tá bom? Veja que eu já tenho os 24 módulos, né? Que eles estão aparecendo em pares de dois nessas colunas Dependendo do tamanho do dispositivo, essas colunas vão se rearranjar, tá? Como eu vou mostrar para você no navegador Vou entrar então aqui no módulo cadastros Então veja, aparece lá em cima, olha, 3TRP Fênix, cadastros Aqui vai aparecer o nome do usuário, bem-vindo ao módulo e o módulo que eles se encontram, né? Daí tem lá, ó, no caso do cadastros, né? Como nós já modelamos, você lembra lá que nós temos a modelagem, temos as tabelas Nós separamos o cadastro aqui por grupos Então tem o grupo pessoa, no grupo pessoa eu vou cadastrar a pessoa, o cliente, fornecedor, transportador, o contador, o estado civil e o nível de formação No grupo colaborador eu vou cadastrar o cargo, o setor, o colaborador, o usuário e o vendedor Grupo financeiro, banco, agência e conta caixa Grupo ou produto, marca, unidade, grupo, subgrupo e produto E tem o grupo dos dados preexistentes, né? CEP, UF, município, CFLP, CST, ICMS, PIS, COFINS e IPI, NCM, CNAE e CSOSN E ali embaixo um espaço para avisos e alertas, tá? Muito bem, então tá aí o nosso menu interno E uma terceira parte, né, do nosso menu é o drawer Gavetinho aqui, esse menu hambúrguer, como alguns costumam falar, tá? Vou abri-lo agora Tá lá o logotipo da empresa, isso aqui pode ser a foto do usuário, tá? O nome do usuário, o e-mail dele, né? Pode ser os dados do usuário, tá bom? Os dados de login Daí tem aqui a área de trabalho Se eu clicar aqui eu volto para a área de trabalho ou para o menu externo Vou entrar novamente em cadastros para eu continuar analisando o drawer Abrir o drawer novamente Tem aqui dados de usuário, alertas, notícias, configurações e sobre a aplicação Ok? Então no drawer nós temos isso aqui por enquanto, né? Nós vamos preencher isso com alguma coisa mais para frente, tá? Mas você pode colocar outras coisas no drawer aí De acordo com a sua necessidade, tá? Muito bem Lembrando, né, que o menu Ele não vai ser gerado pelo gerador de código, tá? Nós vamos nos encarregar de fazer o menu Porque é uma tela apenas, né? E o menu interno aí Depois que eu fizer o do cadastro Eu faço o da compra, depois o da vendas, enfim Não vale a pena fazer isso daqui no gerador Vai nos dar mais trabalho criar um gerador para isso, né? As demais telas não Aí sim, os servidores, né? Vai ser necessário criar o gerador Então tá, você viu o nosso menu funcionando no celular No dispositivo real Agora eu vou mostrar para você no navegador Aí está Aqui no dispositivo, pronto Aqui está no navegador, tá? Veja só Eu posso deixá-lo com as duas colunas Se você deixar o navegador desse tamanho aí Dependendo da resolução ele vai ficar com duas colunas Dificilmente isso vai acontecer no navegador Provavelmente o usuário vai ter uma resolução maior Então de acordo com a resolução dele Ele vai rearranjando os ícones, tá? Você lembra que nós vimos lá no exemplo base, né? Que ele fica ou apenas com dois ícones ou com três E não, ele vai arranjando de acordo com a necessidade Tá bom? Então se o usuário executar a aplicação em tela cheia Ele vai arranjar os ícones dessa maneira aqui E aí se você não gostar você pode trabalhar em cima da ideia E rearranjar da forma como você preferir Tá bom? Quando eu entrar aqui no cadastros Ele vai mostrar para mim aqui os grupos Grupo pessoa, grupo colaborador, grupo financeiro, grupo produto Dados pré-existentes e lá embaixo os avisos e alertas Legal? Você mexer aqui na resolução Ele vai rearranjando, né? Todos os ícones O conteúdo da tela, tá? Ela é totalmente responsiva a essa tela aqui, tá? Quando você abre o drawer Ele vai mostrar para você aquelas opções que eu mostrei também no celular Mesma coisa, tá? O que está funcionando aqui nesse drawer É a janelinha de about Que é uma janela própria do Flutter, tá? Só chama essa janela de about Ele já mostra essas informações A gente passa algum texto para ela, né? E ele mostra essas informações Inclusive está aparecendo o logotipo do Flutter Aqui ainda, nós temos que alterar isso E se você clicar em área de trabalho Ele vai voltar aqui para a tela principal Tranquilo? Então tá O que a gente vai fazer agora? Nós vamos comparar o código base Com o código alterado Ainda na aplicação do nosso colega, né? Eu tenho dois projetos Tem o projeto dele, o original E tem um outro projeto onde eu alterei O código base para que ele ficasse dessa forma Eu ainda não estou dentro do T2T-IRP Do código do T2T-IRP, tá? Primeiro nós vamos trabalhar nessa alteração Para você compreender E para você alterar o seu menu Da forma como você preferir, tá? E aí num terceiro momento Nós vamos migrar esse menu Para dentro do T2T-IRP Fênix E vamos começar a chamar os módulos A partir daqui, ó As janelas, né? Os módulos, não As janelas A partir dessas opções aqui, tá bom? E aí num terceiro momento E aí num terceiro momento